Terceiro ano, Ensino Fundamental, volume 1, sequência 9, atividade 9.4, página 52. Atividade 9.4. Ana Júlia e Tiago juntaram 20 tampinhas e estão brincando com ela sobre uma mesa, sendo 12 azuis, 6 amarelas e 2 verdes. Aqui na imagem nós conseguimos observar 2 tampinhas verdes, 6 tampinhas amarelas e 12 tampinhas azuis. Ana Júlia colocou as tampinhas em um saquinho e perguntou a Tiago se ele lembrava da quantidade correspondente a cada cor. Tiago, você vai dizer uma cor, em seguida retirar uma tampinha e verificar se ela é da cor que você escolheu. Número 1. Responda as questões. Letra A. Ao retirar uma tampinha, qual cor pode aparecer? B. Você acha que todas as cores têm a mesma chance de aparecer? Por quê? C. Para ter maior chance de acertar a cor que sairá, qual cor Tiago deve escolher? Por quê? Então, vocês vão pensar, observem a imagem e vão responder com muito cuidado e atenção às questões A, B e C. Vamos lá? Então, vamos lá. Letra A. Ao retirar uma tampinha, qual cor pode aparecer? Pode aparecer a cor azul, amarela ou verde, porque nós observando aqui, vemos que essas são as cores disponíveis no saquinho. Nós temos tampinhas da cor azul, amarela e verde. Letra B. Você acha que todas as cores têm a mesma chance de aparecer? Por quê? Não, porque a quantidade é diferente. Se nós observarmos a imagem, tem mais chances de aparecer a tampinha de cor azul, porque nós temos apenas duas verdes e seis amarelas. A quantidade é diferente, então a azul está em vantagem. Letra C. Para ter maior chance de acertar a cor que sairá, qual cor Tiago deve escolher? Por quê? Então, para o Tiago ganhar, ter mais chances de ganhar, ele deveria escolher a cor azul, pois as tampinhas de maior quantidade é dessa cor. Então, se ele escolher a azul, as chances dele acertar vai ser maior. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos!